Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach. Marrone, gente, hoje eu quero falar com vocês de um vídeo que me veio em inspiração enquanto eu fazia esteira sexta-feira e hoje, enquanto eu fazia esteira de novo, me veio mais informações pra esse vídeo, tá? Que é sobre você merece mais da sua vida, tá? Eu não te conheço hoje, provavelmente, assim, pessoalmente. Eu não sei muitas coisas da sua vida, mas de uma coisa eu sei, eu sei que você merece mais. Por que eu tô dizendo isso? Tô dizendo isso porque a gente sempre se contenta com o que a gente tem e a gente acha que isso é normal. Imagina uma criança que nasce com uma perna, tá? E ele vive em um lugar onde, pra ele, aquela perna nunca fez falta, entendeu? Ele aprendeu a pôr uma perna só, ele joga futebol com uma perna só, tá tudo certo. Ele não acorda dizendo, nossa, como eu gostaria de ter uma perna, tá mais? Agora, quem perde uma perna, cara, fica apavorado. Então, a nossa realidade de vida, ela é muito importante porque ela determina o quanto nós vamos sentir falta das coisas ou não. Eu lembro de uma época na minha vida, tá? E assim, eu fui entender isso agora com 28 anos, praticamente, eu tô com 32, então, foram 28 anos de estudo e prática e não consegui. E eu sei que tem gente mais velha que eu que não conseguiu ainda, muita gente. Então, eu tenho que entender o seguinte, cara, eu mereço uma vida melhor que eu tenho? Sim, eu mereço. Como que eu vou atrás dessa vida? É desejar? Não, não é desejar, não é dizer, nossa, eu quero uma vida. Não, isso não serve pra nada. Tem a ver com o desejo ardente, que se fala, que o Napoleão Rio fala nos livros dele, mas vamos falar um pouquinho mais, tá? Então, vamos entender o seguinte. Eu lembro da minha vida, tá? Onde eu tinha um trabalho de dia, tá? Tinha um trabalho de dia. Eu tinha um trabalho de noite, que eu trabalhava das 7 às 10 já com aula de dança, né? Que eu trabalhei muito tempo. E eu ainda colocava som em festa duas, três vezes por semana. Então, tinha dias que eu saía de casa às 7 da manhã, levava um caminhão de comida e roupa numa mochila, os aparelhos pra fazer a festa no outro. E eu saía de casa, tipo, quinta-feira de manhã, ficava nos meus tios, ficava 1 de 10 pra ficar, e eu voltava pra casa na sexta-feira, 11 e pouco cada noite. Tem noção disso? Sabe? Por mais que, nossa, que legal, que irado, cara, era muito cansativo, entende? Eu ficava arrebentado, eu tinha 60 quilos, entendeu? Porque não tinha como. Por mais que eu levasse ovo, sanduíche, não duravam dois dias, sabe? E não tinha como eu focar no trabalho, porque fazia mil coisas. Por mais que você me diga, mas eu tenho três trabalhos, mas tu não foca em nenhum. Se tu focasse em um só, tu já tava rico. Só tu pegar os bilionários, a maioria dos caras, eles têm um negócio só, entendeu? E mesmo os caras, né? Pra te fazer um serviço bom, tem que ter um caso só. Isso é científico, já faz anos. Então, eu trabalhava, cara, das 9 às 5 ali, daí eu ia pra casa da minha soça, das aulas de dança, a gente fazia um anjo lá, eu ia lá, tocava aula até 9, 10 da noite, dali eu me trocava, comia uma coisa ali, ia pras festas, fazia festa, saia 3 da manhã, pegava um táxi, um ônibus, né? Não tinha carro. Ia dormir, acordava, tocava de novo o trabalho, e aí eu ia chegar em casa, depois da aula de dança, eu ia chegar em casa 10 da noite. Cara, por mais que fosse uma vida legal, uma vida que muita gente queria ter, eu vivia destruído, vivia destruído, acabado, sabe? Se eu deitasse numa parede, eu encostasse na parede, eu dormia. E essa era a realidade da vida que eu tinha. E desde então, eu desejo, cara, eu mereço mais a minha vida, eu mereço mais a minha vida, eu mereço mais. Só que eu não sabia como fazer isso, e hoje eu descobri o segredo. Os segredos são hábitos. O que hábito tem a ver com isso? Tudo, sabe por quê? São os teus hábitos que vão definir se tu vai ser gordo ou não. Ah, mas eu sou magro. Não é isso. Se teu hábito for de gordo, tu vai ser gordo, tá? Os teus hábitos vão definir se você vai ser gordo ou não. Os teus hábitos vão definir se você vai ter dinheiro ou não. E não importa quanto você ganha. Você consegue fugir dos seus hábitos por algum tempo, mas meio ano, tu perde tudo. Eu conheço gente que ganha 5, 6, 10 mil reais e não tem um centavo na carteira, sabe? Fecha o mês devendo. Por quê? Porque o hábito do cara é assim. Entrou dinheiro, ele pensa, preciso comprar alguma coisa. E aí ele vai lá e compra e começa tudo errado. Ou, entrou dinheiro, ele não pensa em guardar pra ele. Ele segue tocando a vida e aí, obviamente, né? Ele perde o controle. Acontece algo errado. Sempre acontece algo errado e dá errado. Assim como quem quer emagrecer. Não, vou emagrecer, marrone. Ó, vou comer salada, vou comer fruta. Aí tem um aniversário, chega lá e come tudo que pode. Ganha 3 quilos. Entendeu? São hábitos, tá? Nós temos que entender os hábitos. Então, tudo que você quiser na sua vida, você precisa ter bons hábitos. Assim como relacionamentos, tá? Já que eu não falei, mas pra completar. A pessoa diz que quer ter alguém sério, que quer construir uma vida, que quer ser pai, que quer ser mãe. Beleza, a primeira coisa que ela faz é o quê? Balada final de semana com o MC, que é o que é o lá? Não tem como dar certo, entendeu? São os hábitos. Então, nós temos que começar a pensar nos nossos hábitos. Cara, faz uma lista, sabe? Eu tô aqui agora, ó. Eu tenho que fazer duas coisas, duas atividades no meu dia, ó. Dá pra dar uma olhadinha aí. Olha que eu tô a gente até metade do dia, tem mais ou menos 20 coisas pra fazer. Faz uma listinha com os teus hábitos. Cara, quando eu acordo, o que eu faço? Tomo um café da manhã. Com o quê? Com o que tem na reladeira. Ou com um omelete, ou com o que for. Quando eu vou pro trabalho, o que eu faço? Ah, eu tô dirigindo. Beleza. Ah, eu tô no ônibus. Você tá fazendo o quê no ônibus? Mexendo o celular, vendo porcaria? É quando tu trabalha, a primeira coisa que tu faz. E no teu almoço, deve ter uma hora de almoço, como todo mundo, o que que tu faz? Tu só come? Tu come e treina? Tu come e dorme? Tu come e vê porcaria? Tu come e fala com a tua esposa? O que que tu faz? Anota. Chegou em casa, seis, sete, oito, dez. O que que tu faz? São esses hábitos que vão definir o que você quer ter resultado. Se hoje você não tem dinheiro, é porque você não tem hábitos ligados ao dinheiro. Marrone, eu tô quebrado, Marrone. Me ajuda. Cara, olha os teus hábitos. Tu não deve ter cinco minutos no dia que tu estuda finanças, cinco minutos que tu olha a tua planilha financeira, cinco minutos que tu pensa em como ganhar mais dinheiro. Tu não deve ter. Eu tenho certeza disso. Se hoje você não tem saúde, você tá acima do peso ou abaixo do peso, você não deve ter hábito de saúde. Você não tem um horário no dia que tu planeja as tuas refeições. Tu não tem um horário no dia que tu vai fazer uma atividade física. Tu não tem. Tenho certeza. E são hábitos. Não é falta de horário. Falta de horário é desculpa. Porque as pessoas arranjam um horário pra ir pra balada. As pessoas saem pro aniversário no dia e trabalham bem felizes. Então não é desculpa. Eu tenho certeza que se o relacionamento não tá bom hoje, tu não tem hábito ligado ao teu relacionamento. Tu não tem um café da manhã com a tua esposa aqui pra conversa amor. Como que eu posso te ajudar mais hoje? Como é que a gente pode ser mais feliz hoje? O que que eu posso fazer por ti? O que que eu posso fazer por nós? Vamos marcar um cinema? Vamos marcar. Sei lá. Você não tem isso hoje. Eu tenho certeza. Você não pensa no seu relacionamento como futuro. Você não guarda um dinheiro pra você gastar com a sua esposa, com o seu marido. Você não faz isso. Eu tenho certeza absoluta. Se hoje você acha que Deus é injusto, que Deus é aquilo, que Deus não tá nem aí, que o mundo tá perdido, que o mundo não sei o quê, tu não usa, tu não tem hábito, tu não usa o teu tempo pra estudar economia, pra estudar religião, pra entender mais sobre o que tu não usa. Simplesmente fala merda. Então comece a entender isso. Os meus hábitos vão me levar onde eu quero. O que eu quero? Marrone, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tenha hábitos de finanças. Marrone, eu quero ter um físico top. Tenha hábitos de saúde. Marrone, eu quero achar a mulher da minha vida. Tenha hábitos de relacionamento. Hábitos levam você até onde você quer. Comece a entender isso aí. Escreva aí um papel exatamente o que você faz hoje e veja se isso bate com o que você quer. Eu tenho certeza que não. Tá bom? Espero ter ajudado. Vou começar uma segunda-feira já ativa, tá? Não é só falar coisinha bonitinha. Não é esse meu papel. É meu papel te ajudar a mudar. Se você fizer começar por isso que eu tô te mostrando, eu tenho certeza que você vai mudar, tá bom? Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Valeu!